Amigos internautas, uma sexta-feira para entrar para a história. 5 de dezembro de 2014, a entrega da placa Destaque Esportivo Padrão de Excelência 2014. 16 agraciados, e eu estive entre eles. Rui Guimarães, Luiz Tedesco, Presidente Delfim, Marquinhos Santos, Fernandes, Fernandes, que não pôde comparecer, mas mandou representantes. Enfim, muita gente do esporte. Agradeço o Natal recheado de emoções, o lançamento do livro 90 anos do maior clássico neste dia 11 e muita coisa para acontecer ainda. Dia 10, por exemplo, agora em dezembro, estarei sendo empossado membro do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina. Tudo isso só me dá alegria e para a equipe nossa, a equipe aqui do site, a certeza de que estamos no caminho certo, em prol do futebol de Santa Catarina. Amanhã de sexta-feira, com muita gente prestigiando a solenidade na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, foram 16 homenageados, como já comentei, troféu Destaque Esportivo Padrão de Excelência 2014. Os ganhadores foram Thiago Splitter, do basquete de Blumenau, Fernandes, do futebol de Figueirense Futebol Clube, mandou representantes. Fernandes está viajando. Marquinhos Santos, o anjo lorio da ressacada, muito assediado, muitos autógrafos, bastante foto. Marquinhos representando o Havaí Futebol Clube. Presidente Delfim de Pado, a Peixoto Filho, com um discurso longo, até engraçado em alguns momentos, aplaudido no final. Presidente Delfim saboreando quatro times na Série A de 2015. Valci Moreira, do nosso futsal, grande batalhador, comendador que é, aqui de Florianópolis. Luiz Tedesco, do Rally de Florianópolis, um dos melhores do automobilismo brasileiro. Maria Helena Kraeski, faz um trabalho muito bonito na ginástica rítmica, também da capital do estado. Bem representado o esporte amador. Salésio Kinderman, do futebol e futsal feminino, de caçador, como não lembrar, do grande Salésio, o hotel Kinderman, a caçadorense, o Kinderman depois, que acabou aí superando a caçadorense, e o futebol feminino, de caçador, brilhando no Brasil. E o projeto sócio-esportivo, eu faço a minha parte, também de Florianópolis, homenageado. Muito bacana, agradeço a minha indicação, ao Nikolas Stefanovic, ao Henrique, também da Rádio AL, ao Rocha, ao Chico, todos os organizadores, deputado Sareta, uma manhã inesquecível, juntando personalidades do esporte de Santa Catarina. Por várias insoras de TV e rádio, com ampla atuação também na mídia impressa, é conhecido também como repórter de todas as torcidas. Polidoro Jr. é autor do livro-álvulo, lançado em 2012, sobre o antigo estádio Adolfo Konder, que em 1983, foi demolido para dar lugar ao shopping Beira Mar, em Florianópolis. Florianópolis. Em 2013, Polidoro lançou o seu segundo livro, Um Jogo Inesquecível, que conta a história do único amistoso do Rei Pelé, em Florianópolis, na vitória dos Santos, diante do Havaí, por 2 a 1. Polidoro Jr. cobriu a Copa da América de 2012, na Argentina, e a Copa das Confederações, em 2013, no Brasil. Em 2012, recebeu da Câmara Municipal de Florianópolis, o diploma do mérito da Kir Polidoro da imprensa, como o melhor profissional de rádio. Tem atuação frequente na mídia esportiva catarinense, e nas redes sociais, com o site www.polidorojunior.com.br. Projeto lançado em 2013. Por tudo isso, Polidoro Jr. recebe a homenagem do Destaque Esportivo 2014. Destaque Esportivo 2014.